Salve, salve galera, beleza? Tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Um vídeo insano aqui, como tá resolvendo o problema aí do acelerador, beleza? No FS20. Muitos vão acelerar o veículo aí e não dá certo, beleza? Então a gente vai precisar aí do nosso gerenciador de arquivo, nosso MT Manager, beleza? E deixa eu só fazer aqui pra nós achar o meu APK que eu não tenho ele dentro do MT. Que eu apaguei, beleza? Deixa eu só jogar ele pra dentro aqui. Pra ficar mais fácil. Joguei, agora eu vou sair e fechar. Então, quando vocês baixam ele aí pelo Mediafire ou que seja download aí pelo celular de vocês, geralmente tá dentro da pasta download. Mas o meu, como eu já tava mexendo e não tá, eu já adicionei ele aqui, beleza? Primeiro passo, você vai dar um clique aqui, vai dar em views, vai em assets, beleza? E vai vir aqui, tropa, nessa pasta aqui ó, profile template, tá vendo aqui ó? Vai clicar, abrir ela e vai apagar todos esses aqui, beleza família? Todos esses aqui ó. Apaga esses, apagando esses, eu não vou fazer o método, beleza? Porque eu não preciso, geralmente tem uns aí, algum outro que buga, beleza? Então você apaga essas pastas, deixa só essa aqui, clica em voltar, voltar e clica em instala de novo, beleza? Beleza? Clica aqui em instala e atualiza, beleza família? Caso der erro, vou ensinar vocês a tá arrumando o erro do pacote aqui ó, você clica em função, vai aqui em signe apk primeiro, muda essa aqui ó, v1, v2, v3, você põe a v1, beleza? E dá um ok família. Aí no caso vai tá criando outro aplicativo aqui, eu não sei se vocês viram aqui embaixo, você clica em instala ele, beleza? Tamo junto, é nóis!